E aí 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 Só que você... Você cresce os pontos duas vezes mais rápido. Ou você usa os pontos... 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 Provoção, eu vou te ver... Vou botar... Ah, esse é bem... E o... O visual é grátis... Tem que ver o regresso... Tem que ver o nosso valor junto... Só que eu não passo a ver... Não tem que fazer o jogo... É o valor... Eu pego pra ir pintando um saúre... O fone de mesa está aberto... O fone de mesa está subindo... Ou você performante... Ou você faz tãoMO... Или é que cuidou estar... No McLaren... Abboteca um pouco... Um segundo... O fone rio! 如果你ปol Dear! Segura facença... Ai em mais! Partido com Sud triggers! A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 SMG located. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Got a vendor here if you need supplies. Right here. I'll have it. I'll make use of that. The other guy will move it up. I don't hear it. . 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 O que foi que caiu lá do lado? Ele é isso mesmo que tá aqui Tem violência, calma Calma, calma, calma Tô aqui, calma Ai, faltou 100 Mostrando um burro Calma 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 Marcamos aqui Tem mais gente aqui Ai calma Acabou a minha falta com o ventilador Acabou a dobala do perfeito Tem uma pena andar de cima Desolado T4 Desolado Mano se foi Isto é não Será que dá para comprar o cara de volta ai? Deixa eu ver se A não vai ter que arrumar mais Mais porrinho De dinheiro A dobala do perfeito Sim O que é isso? Opa, eu caí aqui Daí eu pego só as armas, já ficam no chão Deixa eu tirar essas pragas Deixa eu dar uma olhada aí de cima aí, só vindo A sensação A sensação A sensação Estou ouvindo Estou ouvindo Eu vou pegar 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 suas classes Eu vou pegar suas classes A casa fica aí É a boa irá pegar o bucho É Me dá um cover lá O cadar não estamos pegando ninguém A delegacia tem munição também Obrigado Vou pegar Enquim 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 Aonde? Marca isso. Tá marcado. Ah, um verde ali. Tá longe. Tô na casa. Ai, cara, é só não. Tirei nesse aqui. Caraca, eu tô falando. Tá marcado ele. Ah, logo. Ih. Vou pegar um tratinho. Tem um contrato de caça ali, mas... Tem cara ali. Ó, dá pra pegar um vant já. Vou dropar o dinheiro que eu tenho aqui não. Vamos pegar ele. Isso daí. É, completar. Ah, dá pra pegar. Passado em vant. Sei qual que é a estratégia. Vamos lá. Vamos lá. Tem cara lá, hein? Já ouvi. Já ouvi que ficou vermelho. Ataca no chão. Tá muito perto. Vai tomar. Ah, tá no chão. É. Tá 30 quanto agora. Gente. Eu tenho. É, tá lá no esquerdo. Ó, alguém chegando. O objetivo é eliminar o target de bote. 22 metros, entendi hoje Tô subindo o telhado Isso aí já Caralho Fri na casa ou não tira esse cara aqui? É bem Vai esperar fechar a seifa ou vai sair já? Ah não, tem a caçada Pode crer Caralho Alça o sol Alça o sol Olha, tem dois paraquedas que ele não... Tem um outro prédio Tem um outro prédio aqui Tem um outro prédio aqui Aqui tem um cara, 13 metros Aqui deixado Ele tá aqui embaixo Cês tem um granado de luz aí? Ou qual foi? Tá ali embaixo Ih, caralho Porra do lado Mano, os caras da caçada lá Tô derrubando um furão aqui de night Mas o andar que morreu Tá aqui ainda Não Ai caralho Ai caralho 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 Não pode não Tomei tiro aqui Não sei de onde ir Deve estar na caçada Ó Com orçamento Ah, o gato... No gato orijando Mano, se tiver dinheiro dá pra comprar de outro lado Só cairão que vai começar a mexer Marca a loja aí Pega o carro pra cá, vim Peguei o carro rápido de gás Vamos pegar o carro, não puxou muita tensão Acho que não tem ninguém Ah, a terceira pessoa foi devagar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cuidado Time's up Objective Eu não sei a marca Vai ficar sem linhas Eles estão indo pra onde? Tenta vir aqui em cima Tira, mas tem uns caras que outros É, como você tá em cima aí Aí vocês me dão um covete É bom que você já marcou, eu já vou pra onde você marcou Eu fico meio perdido se eu ficar jogando ali no mar Alguém atirou ali um gelo longe Que lado que foi? Não sei, só viu o barulhinho Ah E deu Como é que a gente tá movendo a produção aí? Tem arma aqui Tem arma aqui Almost over here Meu Deus, a carro do cara A carro 98 do cara demora mais pra mirar Do que nem era aqui sem planta É Acho que tem uma loja aqui Não tem nada Tem que pegar um guante Não sei só Olha lá É, tá cheio lá É, não tem nenhum contrato Tem alguém sem colete aí Pega aqui Tem alguém sem colete aí Pega aqui, ó Tem, tem, tem Não, mexe Tem um gatinho aqui Ah Foda Tem que pegar um cachete Ah Ui Tem que pegar aqui distinctly Tem um Você já está pegando aqui Mano ficou Cadê? Pega o dinheiro aí. Comprei. Depois eu tô com um banho. Não, já comprei. Ah tá, quero. Ah, vou soltar agora. Se tiver que soltar, vem aí. Não, não tem que atravessar aqui. Solta aí. Bora. Ih, nós vamos ter que derrubar aí. Ah não, ele tá fugido. Esse cantinho aqui é foda. Fiquei preso no gás aqui, não vê? Mano, tem uns loot aqui, mano. Ah, vambora. Ih, cara, é caindo buraco. Como é? Ó, tem um maluco ali na aberta, ó. Eu vou avançar no diretor que tá aqui na aberta, mano. Tome a Minh. E aí, eu peguei a minha mão. Tome aρεado. Deve na ar var. Escarem, pega o inimigo. E aí, tem um maluco ali. Tem um maluco ali. Tem um maluco ali. Tem uma maluco ali. Pra segurar os caras que vem ali Over there, let's go Yeah, yeah, let's go Vida queimou de correr lá Eu acho que não vai fechar na prisão certinho não, vai fechar fora dela Ali na prisão tem um túnel, não tem um túnel ali Mano, tem um túnel aqui Deixa eu só achar o túnel, aqui ó, aqui tem um túnel Eu tô Dá pra ficar aqui ó Não sei se é isso É muito aberto É muito na cara né mano Melhor achar uma trincheira e ficar embaixo da trincheira Vou tirar isso aqui Vou tirar a neve aqui mais perto do cível do final da coisa aqui Tá boa aqui mesmo Ok Ok Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tem um acertivo aí pra cima da prisão que tem um sentimento da língua aqui, pra passar a chuva de lá E quem tá sem as clases? Quer lá pegar? Nós dar um pulo O cara que vem com ele aqui chegando Não entendeu Ali em cima não é parte da carta Ou ele pegou a carta dele e correu Eu não matei não, acho que ele fugiu lá pra dentro da cadeia Tá bom não sair da caixa aqui Achei de caixa, caiu um bar de caixa Tem menos sair do lado dessa caixa Será que vai fechar na cadeia? Vamos entrar no túnel da cadeia Fecha fora Fecha fora Aqui é muito aberto Eu prefiro ficar nesse túnelzinho aqui Não sei o que é Bem que aqui é aberto também Porra Mas é se ele não toma da prisão que ainda acontece Tem que ficar se movimentando, não pode ficar parando Tem que ficar se movimentando, não pode ficar parando Tem que tomar aí, desnaipado Lá de cima eu não vi nada Lá de cima eu não vi nada Bem que eu estou com a grau sem mira Não tchau Opa 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 Oh tá sozinho aí mano, ali 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 na caixa, olha o cara ali em vinho, aqui ó Estou em forno, derrubei Não, eles devem pegar um bucho É, tá bom, levantou, levantou Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tem cara aqui, hein Eu ganhei a kill do que eu derrubei, aí embaixo Ó, tem oito caras Ali tinha um, cuidado Tem oito Eu não sei da onde Aqui tá de burro, né, atrás de sua pega Tem que pegar aqui, hein Aqui, 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 aqui Aqui de cima mataram amigo dele Tem que pegar aqui Aqui atrás de sua pega aqui Espera aí que eu tô com um ataque É, solta, não, não, solta, solta na última, solta na última Aí nós ficamos aqui atrás e depois se solta ali, ó Ah, desgraça Não vou ficar na posição não Tem quatro que pararam Tem dois que pararam Cadê? 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 Tem dois que pararam Tem dois que pararam Pra arruinar OTA Que tem, erila Um Tem duas vez que pararam ali Acho que apapou Vamos lá. Vamos lá, vamos lá ver. Ah, vai, hein? Isso aí, claro. Ah, vai. 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 Ah, vai.